Alô Brasil, estamos de volta, enquanto o estênio tá comendo lá, olha ó, mostra o estênio lá. Agora eu tenho que cantar, porque o estênio não quis cantar mais, tá comendo aqui a canja do Paulinho, olha aí ó, segura o estênio, ai! Nasci na pampa azulada e da minha terra eu sou o peão, estampadinho do campeiro que foi criado em garbão, gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão. E de dobrar boi pra do apiá-lo nos dias de marcação, gosto de fazer o potro se cortar na minha chilena, Acende o sopro do vento, me esparramando a melena Acende o sopro do vento, me esparramando a melena Vem cá, Verena, vem cá, vem cá! A Verena parece uma prenda hoje, hein? 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 Sucesso! Sucesso! Muito bem, de volta, e nós vamos lá, o Stene está comendo bem na mesa do Merchan Não é porque eu demorei, é porque estava quente mesmo É, eu falei que estava quente Eu gostaria, antes dessa música, eu dar minha agenda de show Passa, pode passar Dia 22 eu estarei em Itapema Dia 24, dia 23 eu estou estrela Dia 24 o Ivan vai ver se vai funcionar Agora dia 25 eu gostaria que o Ivan fosse lá para o Nordeste, né? Porque é o Nordeste Agora 26, não, agora falando sério, padre Minha agenda de show Hoje eu estarei em casa esperando alguém ligar para fazer algum show Daqui a pouco você vai ver o seu telefone tocar, já já Daqui a pouquinho você vai ver Daqui a pouquinho, né? Tanta bonita que você vai ver que vai acontecer Olha a brincadeira que eu vou fazer agora Para você que só acha que eu canto Calvi Peixoto cantando evidência Aí sim Quando eu digo que deixei de te amar Ai, toma banho É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, você, você É porque eu te amo Olha o Caetano cantando evidência Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar E tenho medo de pensar em te ver Olha o Fagner Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas Aí chega o tom das músicas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfraçando E o Roberto Carlos só olhando Mas pra que viver fingendo beijo Se eu não posso enganar meu coração Bem aqui, ó Hum, eu sei que te amo Chega de mentira Que negão eu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer O que quiser de mim Timóteo Só quero Mamãe Abedrida, abedrida Diz que é verdade, mamãe Que tem saudade Bem aqui, ó Que ainda você beija Mãe Aí eu comi Ai, diz que é verdade Cada Timóteo Que ainda você quer Viver, mamãe É pedido, abedrida Viver pra mim Sucesso Esse é o Estênio ao vivo Aqui no Viva a Vida Você viu só que showman Pelo amor de Deus Tudo bem? Deus abençoe Merece aplausos, realmente Estênio, eu quero dizer uma coisa pra você Que é a primeira vez Verdade, agora eu vou falar seríssimo mesmo Sem brincadeira É a primeira vez Eu estou há cinco anos aqui na Rede Vida É a primeira vez Que eu vejo A minha banda Os músicos Merchandetes Os câmeras Parar pra poder aplaudir um artista É a primeira vez Obrigado Sinta-se prestigiado Obrigado Ter certeza disso Com certeza Eu não vou chorar Porque o senhor é macho Eu nunca recebi um aplauso Nunca Nunca Arroba, 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 arroba Arroba, 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 arroba Nunca Eu estou há cinco anos aqui nesse estúdio Cinco anos na Rede Vida Nunca que eu terminei de cantar E todo mundo apla Nunca Aí está certo, está vendo? Oh, vida amargurada Quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha a tomar o pingão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Deixa eu falar agora do nosso show Nós fizemos dois shows esse final de semana Que foi sensacional O primeiro show Seria em Adolfo Na sexta-feira Não é isso? Então toda a nossa equipe Foi até Adolfo na sexta-feira E infelizmente Quando chegamos em Adolfo Na sexta-feira Foi um temporal Era impossível fazer o show Era impossível fazer o show na sexta-feira Eu fiquei sabendo inclusive hoje Que foram dez ônibus das cidades vizinhas Para poder participar desse show Mas infelizmente não tivemos o show Por conta do temporal E aí nós chegamos à conclusão Que nós iríamos então Ver uma outra data Como nós estamos na semana De festa Na cidade de Adolfo Então o nosso querido amigo Prefeito Shen Que é o prefeito de Adolfo Ele remarcou o show Para o dia de ontem Segunda-feira Então nós fizemos o show Em Belo Horizonte Na churrascaria Carretão Que foi um sucesso E depois seguimos para Adolfo E fizemos o show ontem em Adolfo Bom O que eu gostaria de dizer? Primeiro Agradecer ao carinho de todos Tanto do show do Carretão De Contagem Minas Gerais Tanto quanto o carinho do povo Da cidade de Adolfo Tem algumas fotos aqui Que eles prepararam, não? Eu vou lá no telão Vou pedir licencinha um pouquinho Para o Stene Por favor, Stene E vou nesse telão aqui Para mostrar para vocês Um pouquinho do que foi O nosso final de semana São vídeos e fotos? Como é que é? Vamos lá Aqui Primeiro Para, para aqui Para aqui primeiro Porque eu preciso fazer Uma referência A esta foto Porque se trata De uma pessoa Muito especial Eu não conhecia Pessoalmente O prefeito Shen Da cidade de Adolfo Ele já é prefeito Na cidade de Adolfo Por sete mandatos Então uma pessoa Para poder chegar A ser prefeito Um político Para ser prefeito Sete mandatos Numa cidade Inclusive pequena Como a cidade de Adolfo Tem que ser muito bom E eu fui entender O porquê Eu falei Eu quero saber O que esse cara é Por que ele está Sete anos Sete mandatos Na prefeitura Entre prefeito E vice-prefeito Ele é um mandato Como prefeito O segundo como vice Depois volta como prefeito Depois volta como vice Ele está assim já sete mandatos Eu fui descobrir isso Ontem Quando eu peguei o avião aqui Cheguei lá em São José Do Rio Preto E ele estava lá Me aguardando já Umas duas ou três horas No aeroporto Que simpatia Que simplicidade Que humildade Que carinho Então quero dizer Para você Digo você Com todo respeito Prefeito Cheio de Adolfo Que ontem E hoje Eu ganhei Mais um grande amigo E mais uma pessoa Muito especial Que vai fazer parte Da minha vida E da minha história Eu fiquei impressionado Com o seu carinho Com o seu acolhimento E hoje Inclusive Quando nós estávamos Vindo embora E nós nos abraçamos ali Você foi nos levar Até o aeroporto Para pegar o avião E o seu abraço Carinhoso As suas lágrimas A sua emoção Ali na despedida Que coisa bonita E assim Parece que a gente Já se conhecia Há tanto tempo Então eu estou aqui Não perdendo o tempo Mas ganhando um pouquinho De tempo Para poder dizer Que você é muito especial Parabéns pelo seu carinho Pela sua humildade Também quero agradecer A sua esposa Que chama Joana Que é o nome da minha avózinha Uma pessoa carismática O seu filho Sua família Enfim A todas as pessoas Que estavam na sua casa Ontem Porque quando terminou o show Eu fiz questão De ir dormir na casa do prefeito Eu nunca fiz isso Durante esses anos todos Que eu viajei todo o Brasil Sempre fui para o hotel Ou fui para o seminário Ou fui para a casa do padre Mas quando eu cheguei No aeroporto ontem Porque nós íamos fazer o show E eu já estava Com o avião Me aguardando Para poder retornar Ontem à noite E quando eu cheguei O senhor falou Padre nós temos uma cama Preparada para o senhor No meu quarto Eu fiz questão E eu disse para ele Não eu vou ficar Eu vou ficar E nem que eu tenha que pagar Um pouco mais No avião É bom que o senhor Que pagou né Então eu vou ficar E eu fiquei E fiquei muito feliz Depois do show Fomos para a sua casa A melhor picanha Que eu comi Na minha vida Não foi Eu nunca comi Eu já fui Em tanta churrascaria Na minha vida Mas nunca vi Uma picanha Tão gostosa Como eu comi Na sua casa Muito obrigado Aquele momento gostoso Por fim No final das contas Esqueci a minha mala Esqueci não Os meus Os meus três assessores Eu estava sozinho Eu estava com três Então eu estava com o Zoom Vem cá o Zoom Vem cá o Guilherme Por favor Vem cá Vem cá Zoom Guilherme Isso Os meus três assessores Só está faltando um aqui Que é o Jorgito Então o Zoom É O líder não está aqui hoje Que é o Jorgito Então o Zoom O Guilherme Os três assessores Fizeram um favor De esquecer a minha mala Dentro do jatinho Pode sair daqui Pode sair Já dei bop para vocês hoje Isso Aí eles fizeram questão De esquecer E o que aconteceu? Chegar lá Eu tive que ir na casa do prefeito Dormi na casa do prefeito Comi as custas do prefeito Bebi as custas do prefeito Usei a cueca do prefeito Os shorts do prefeito A camisa do prefeito O chinelo do prefeito E ainda dormi na cama do prefeito É Porque os três bosta Os três merda do assessor Que eu tenho Esqueceram a minha roupa A minha É A minha A minha mala Dentro do jatinho Essas três porcarias Entendeu? Então eu quero agradecer O carinho do prefeito Um beijo meu querido No seu coração Você é muito especial Muito especial Parabéns pelo seu Pelo seu Belíssimo trabalho Que você realiza aí Na cidade de Adolfo E em seu nome Eu quero mandar um grande abraço Para a sua esposa Joana Para os seus filhos Para o padre da cidade Que nos acolheu muito bem E toda a população de Adolfo Logo logo nós vamos estar juntos Se Deus quiser Um grande abraço Ah não Mostra agora É A foto Roda Isso São fotos do show Esse show foi lá Em Adolfo Eu estou no seu tempo Viu diretor É isso Aqui olha aí Essa velha aqui está subindo Os ferros aí Aí Lá Pronto Essa aqui Para, para, para Que aqui eu vou dar uma atenção especial Que essa é minha irmã Alessandra Que eu amo muito A minha sobrinha Lirra Meu sobrinho O Ila E a minha sobrinha Isabela Olha que família bonita Olha aí Engraçado Todo pobre é bonito Já pensou como é que é É uma coisa impressionante A gente é pobre Mas é bonito Olha você ver Família bonita Olha aí Pobre faz fio bonito demais Já pensou nisso É engraçado Todo pobre faz fio bonito Já reparou Olha aqui Eu, minha irmã Aqui olha Família bonita Minha irmãzinha Te amo Viu Você e meus sobrinhos também Deus abençoe vocês Eles moram lá pertinho E foram me prestigiar no show Pode rodar Acabou? Não tem vídeo? Pode ser Pode ser Bota aí Vamos lá Esse aqui estava possuído É O sanfoneiro estava possuído Isso aqui foi lá em Belo Horizonte Em Contagem Lotada churrascaria Esgotou os ingressos O dono contratando de espada Nós trouxemos muitos artistas aqui E nunca vi uma confusão igual a essa Tinha velha na cadeira de roda De muleta Tinha tudo Parecia que ia ter um culto depois no final É Olha aí E o dono da churrascaria E o dono da churrascaria disse assim Padre Eu achei que elas iam ficar sentadinhas na mesa Quando o senhor subiu elas levantaram Os meus seguranças vieram e chegaram Patrão, não tem jeito Deixa essas velhas em pé mesmo Não tem jeito Ficaram duas horas em pé sentada Olha aí São as bailarinas do Faustão Isso aqui do Domingão Isso É essa Aí Bota o telefone do Ivan aí Diretor Pra poder o pessoal contratar o nosso show Na tela, por favor Se você quiser levar o show do Padre Alessandro Campos Pra sua cidade É caro, mas é bom Já vou logo avisando que não é barato mesmo É, não é barato, é caro Mas é bom Se quiser pagar bem Se quiser também não tem problema A gente não vai Isso A gente reza no show, viu Dança, canta Reza também Aí Aqui tinha umas 500 velhas por metro quadrado Mais ou menos Isso já era o quê? Uma hora da manhã Uma hora da manhã na churrascaria Tá bom, meu amor? Tá aí o telefone do Ivan Pra você ligar e contratar um show nosso Dia 8 de dezembro Nós vamos estar em Canaã dos Carajás No Pará Dia 11 de dezembro Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais Dia 22 de dezembro Itapema, Santa Catarina 23 de dezembro Estrela, Rio Grande do Sul 25 de dezembro Palmeira dos Índios, Alagoas Dia 24 O Ivan vai vender hoje Dia 26 de dezembro Lagoa da Prata, Minas Gerais Esse é o show de dezembro Aí chamei essa velha pra dançar comigo A velha quase me matou E não me largava de jeito nenhum Já tá com o pé na cova essa velha E não deixava eu dançar Aí Olha o Zoom Esse aqui é o pai do Zoom Isso É você Aí não vai demorar muito Tá bom, tá bom Tá bom, chega Tá bom Quem quiser agora contratar esse show aí É só ligar no telefone que tá aí na tela do Ivan 0 operadora 11 99613 1215 A descobrir a chuva